Olá, quinta-feira pré-feriado para muita gente, o Estação Cultura está chegando até você com as informações de cultura aqui do nosso estado. A partir de hoje nós iniciamos uma série de entrevistas com os representantes das 10 escolas do Grupo de Ouro de Porto Alegre. E começamos com a Copacabana. Também vamos falar do espetáculo Planeta Terra 2099, que está na programação do Porto Verão Alegre. Já a música aqui no estúdio fica por conta do Alejandro Brits. Então, começamos o Estação Cultura falando hoje com o Jorge Bertolio Dodi. Ele é o temista da Escola de Samba Copacabana, que está no Grupo Ouro de Porto Alegre. Olá, Dodi. Seja muito bem-vindo. Um prazer te receber e inaugurando essa nossa série aqui. Olá, muito obrigado. Agradecendo a oportunidade para poder falar um pouco das coisas do Copacabana Carnaval 2024. Aproveito até para felicitar, porque amanhã é aniversário de fundação, 62 anos da Copacabana. Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória. Exatamente. Amanhã, Copacabana, a sereia, como é conhecida, na Bom Jesus, completa os seus 62 anos. E com 62 anos de resistência, porque manter carnaval na cidade não é brincadeira. Então, é isso. Hoje, inclusive, tem comemoração na quadra. Vai ter festa lá na comunidade. Está toda a comunidade envolvida já. Pré-feriado, hein? Pré-feriado, exatamente. Que momento adequado para festejar. E celebrar os 62 anos de vida da escola. E conta para a gente, então, um pouco da proposta para esse ano de 2024, que é tão especial, o Grupo Ouro, estreando depois de um tempo no Grupo Ouro. E com o tema, o Negra é da Ralé, será? É, na verdade, falar um pouquinho antes de como veio, como foi constituído esse tema enredo. Uma conversa informal entre o presidente da escola, o Chula, e alguns colaboradores no Barracão, surgiu essa máxima do Negra é da Ralé. E lá, pelas tantas, um deles, sim, surgiu. Será? Olha só que bacana ali a participação da Copacabana aqui nos nossos especiais da TV. E dentro dessa indagação se formou o tema enredo, né? O Negro é da Ralé? Será? Então, na realidade, agora, em 2024, o Copacabana vem com essa proposta, exatamente com esse questionamento, né? O Negro, efetivamente, é da Ralé, porque é uma assertiva, né? Muito difundida no país, e, na realidade, a gente vem mostrando que não é bem assim. Passamos pelo... Começamos a origem do tema enredo, vem lá da África, né? No Império do Mali, onde Mansa Moussa, um negro, pele preta, na realidade, desconstituiu numa das maiores fortunas do mundo, chegando a ser incalculável o poder financeiro e econômico que aquele império tinha. Então, retratamos essa situação, passamos pela expansão mercantilista europeia, que aí os países ali foram subjugados, enfim, aquele povo foi escravizado, como todos nós sabemos. Viemos comentando sobre isso, depois viemos com a questão da abolição da escravatura, que essa abolição não é a abolição que nós aprendemos no colégio, que é uma abolição que teve um movimento... É uma abolição romantizada, né? Que os livros contam, né? A gente costuma dizer, no nosso tema, a gente diz que é uma abolição contada, perfumada. Contada pela perspectiva do homem branco, né? Exatamente. Eurocentrada. É, eurocentrada. E aí nós viemos contando essa história, a contrapelo, na realidade, como diz o sociólogo. Então, o que acontece? A gente fala sobre essa situação desses povos escravizados, e que, na verdade, na época tinha uma ordem mundial, no sentido dessa abolição da escravatura, sendo que o Brasil foi um dos últimos países a aderir. E essa abolição não foi uma decisão como se ia contado. Na realidade, teve um movimento abolicionista, e desse movimento da abolição tivemos alguns mártires, né? E dentro desses mártires a gente começa a retratar efetivamente o povo preto, e homenageando eles nessa situação. E aí vieram esse povo que começou a dar, tentar dar melhores condições para a nossa gente, nosso povo preto. E aí surgiram os primeiros negros formados na faculdade, que já tiveram um pouco melhor acesso, muito raso ainda, mas tiveram. E aí a gente já vem começando a falar sobre a questão do talento desses negros, tanto para poder estudar na arte, na religião, na música. Quando eles tiveram acesso à formação, também puderam ocupar esses espaços, que eram muito rígidos, fechados. E, na verdade, a gente passa por essas perspectivas, e lá no meio a gente faz essa questão, o negro era da ralé? Não é. Na verdade, hoje em dia o que se tem é povo de comunidade, que não chega a constituir uma ralé, mas constitui um povo sem privilégios. Só que dentro desses sem privilégios, eles buscam sempre um melhor futuro para eles. E aí que vem a grande questão, que a gente vem homenageando em especial a nossa comunidade, que é aquele pessoal que não tem grandes acessos, não tem uma política pública voltada ao incentivo de um maior número de pessoas negras, pobres, em comunidade, às faculdades, aos melhores serviços, serviço público, enfim. E aí se faz essa situação, e aqui é importante frisar, que a gente não fala só do povo preto. Porque tem uma máxima também no Brasil hoje em dia que se diz que branco, favelado, também é preto. Porque se compara muito essa situação. Porque sofre os mesmos preconceitos, as mesmas limitações, restrições de acesso. E aí em função disso nós fizemos uma grande homenagem ao nosso povo da Bom Jesus, que é aquele povo que sai seis horas da manhã para trabalhar, que vai buscar o melhor futuro para ele, o melhor futuro para a sua família, para os seus descendentes, e sempre correndo atrás, sempre buscando alguma maneira de poder furar esse muro de contenção que se tem nas melhorias sociais, na falta de perspectiva de uma política pública que amplie o acesso dessas pessoas. E aí vem toda uma série de... Vem homenagem a uma série de funções. O pessoal da enfermagem, o pessoal da educação doméstica, diaristas, o povo LGBT, QIA+, todo esse pessoal que, na verdade, não são ralé. Na verdade, são protagonistas de um melhor futuro, tanto para eles como para os seus. Então é isso. E como é que está a programação para hoje à noite? Já começa para as comemorações desse dia 2 de fevereiro, data de inauguração e celebração de 62 anos da Copacabana. Como eu falei anteriormente, a comunidade está em festa. Hoje, celebrando 62 anos, o cerimonial a partir da meia-noite, vamos ter duas escolas de samba convidadas. E a comunidade em si comparecer em peso. Quem está indeciso ainda, faça o convite para que compareça, que vai ser bem legal. E é a hora de a gente começar a aprofundar a união da nossa comunidade. Porque o desfile em 2024 conta muito com a participação. Qual o horário já antecipa para o público ficar atento? O horário inicia às 22, o cerimonial às 20... Aliás, o cerimonial à meia-noite, para a gente brindar o 2 de fevereiro, entrando o 2 de fevereiro, comemorando o aniversário da sede. E na Avenida Copacabana se apresenta? Dia 23. Dia 23, e o desfile é à meia-noite. À meia-noite. Está ótimo. Obrigada, Dodi, que é temista da Escola de Samba Copacabana. Parabéns à comunidade, à escola, pelos seus 62 anos de trajetória. E mais informações também o pessoal pode conferir no Instagram da escola, que é o arroba sbcr__copacabana. Dodi, mais uma vez, muito obrigada pela presença, sucesso e parabéns. Leva um abraço para toda a comunidade pelo aniversário. Muito obrigado. Abraço a todos. E agora nós vamos curtir a primeira participação musical com o mestre do Tiamamé, o acordeonista Alejandro Brites. Neste ano, ele tem uma série de atividades, como o lançamento de um livro e shows no exterior. Sobre isso a gente fala daqui a pouco. Agora vamos de música. E agora vamos de música. Tchau, tchau. 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 Olha só que maravilha, daqui a pouco tem mais, Alejandro Brits no acordeon e André Eli no violão sete cordas. Agora a gente vai conversar um pouco sobre artes cênicas. É sobre o Planeta Terra 2099, um espetáculo que denuncia uma sociedade desigual que está acabando com a natureza. Quem está aqui para explicar melhor sobre esse processo de criação é a coautora do texto e também a atriz da peça, Natália Monteiro. Seja muito bem-vinda, Natália. Um prazer te receber aqui na estação. Obrigada, Paulo. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui na TVE, principalmente para falar sobre esse espetáculo. Que é mais uma das atrações desse grande festival, o Porto Verão Alegre, que nos traz alegria sempre nesse calor da capital com uma agenda cultural super interessante. Com certeza. O Porto Verão Alegre é um evento muito bom para as artes cênicas e para as artes no geral. A gente tem uma entrada de ano cheia de cultura, de teatro. É sempre muito bom e há anos que acontece. 25 anos já é um tempo importante. Me diz uma coisa, como é que foi a concepção do espetáculo, as tuas inspirações e quem compõe o elenco junto contigo? Então, Paula, o Planeta Terra 2099, ele foi escrito por mim e pelo Denis Dalmeida durante a pandemia. E originou um espetáculo na época online, mas que agora a gente está tendo a oportunidade de apresentar ele pela primeira vez no palco. Que bacana. A estreia no festival e também para o público presencialmente. Exatamente. A gente estudou muito antes de escrever esse texto sobre o assunto, sobre o tema. E um dos livros que eu acho bem importante citar, que foi fundamental na construção desse processo, se chama Da Foz à Nascente, um recado do Rio, da Nancy Mangabeira Unger. Tu me perguntou quem compõe o elenco. Clarissa Siste, Kelvin Magagny, eu, Natália Monteiro, Denis Dalmeida e a Júlia Estran. E como é que vocês passam essa mensagem para o público? Quais são os recursos cênicos? Como é que foi constituída a dramaturgia do espetáculo? O espetáculo, ele faz uma crítica a um sistema doente, que atravessa todas as relações. O nosso ponto principal de discussão é a questão ambiental, a concentração de terras, a monocultura, o desmatamento. Essa perda cultural de origem brasileira, que sempre se viveu em meio à natureza e não às custas da natureza. Então, assim, não tem como falar de questões ambientais sem falar de sistema. O sistema, ele corrobora para esses acontecimentos. Esses acontecimentos, eles não são naturais. Eles são de origem humana. A gente está falando de uma bancada ruralista do Congresso, que ainda acredita num agronegócio que é totalmente atrasado. Que é do século passado, que se usa ainda agrotóxicos, que se usa desmatamento, sem pensar na questão ambiental, na preservação ambiental. E isso tudo é a exploração da natureza, que só acontece porque um dos pilares do nosso sistema é a exploração. E aí, no nosso espetáculo, a gente não fala só da exploração da natureza, a gente fala da exploração do trabalho. Hoje, a carga horária de trabalho de oito horas, ela é fictícia. A gente trabalha muito mais do que isso. E a gente não recebe um salário que pague o básico de um supermercado. Então, enquanto isso, a concentração de riqueza é todo vapor. Então, é sobre isso o espetáculo. É sobre essas questões políticas, econômicas, sociais, ambientais. E a pergunta final do nosso espetáculo para a plateia é até quando? Até quando tudo isso? Até a gente não ter mais reserva nenhuma? Até a gente não conseguir mais respirar? Até quando? Porque os recursos são esgotáveis. Eles se extinguem se forem mal aproveitados. São questões que a gente precisa falar, a gente precisa pensar para que, de repente, a gente crie e pense em soluções para tudo isso. E essa reflexão, o público, provavelmente, quando sai do espetáculo, eu imagino que a grande contrapartida, né? Para vocês que fazem toda essa concepção e colocam em cena, buscam os recursos de dramaturgia, é que realmente o público saia com essa reflexão. Que procurem nas suas pequenas ações do dia a dia, né? Isso. A gente se esforçou muito para tentar colocar o público dentro de um ambiente, assim, um ambiente bonito, de natureza, de, né? Trazendo isso, trazendo plantas, trazendo toda uma beleza, assim, da natureza. E, aos poucos, isso vai se deteriorando, né? A tal ponto que chega no desastre total, assim, pra ver. Terra arrasada. Que triste, né? Porque a gente não chega a esse ponto, né? É lastimável que a gente possa ainda reverter e buscar uma ação do homem que seja de interação com a natureza e não de exploração. Natália Monteiro, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Ela que é coautora do texto e também atriz do espetáculo Planeta Terra 2099. Vamos fazer o convite, então, para o público. Com certeza. Sábado às 8, domingo às 7. Isso. Sábado 20 horas, domingo às 19, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, em Porto Alegre. Mais informações pelo site, né? Ingressos, horários, quem, por acaso, não teve oportunidade de anotar ou registrar, é só procurar ali no portoverãoalegre.com.br. Tá ali na tela. Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, uma alegria. E voltem sempre aí quando tiverem novidades e outros espetáculos. Um abraço. A gente faz agora um rápido intervalo. Volta rapidinho com mais música, um instante só. A gente faz agora um rápido intervalo. A gente faz agora um rápido intervalo. Perda rápida. Perda rápida. Então, ela faz agora um tempo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau